Suricamper não apresenta nada rapaz, Suricamper está na operação fraldinha, porque a gente vem com os kills da semana 76 com o Hildinho no Rádio Dead Redemption 2, o que esse moleque está fazendo? Não entendi. Laço. Tá, o cara tentou pegar ele ali por trás, o que ele vai fazer? Caralho, agora que eu entendi. Ai, caraca, hein? Ninguém entendeu ainda? Eu já entendi. Saca só o que o Hildinho está fazendo, cara. Isso é coisa de serial killer, hein? Eu acho que eu notei uma psicopatia aí. Ele matou, agressou, ele amarrou o cara e jogou dentro d'água para o cara morrer afogado. Que moleque cruel, hein? Em quarto lugar, a gente tem o Joe CS no Apex, que deveria estar no Counter Strike. Mas, enfim, botou ali, fez a macumba dele, jogou o Berekuteco no chão. Acabou, foi lá, pegou o baú. Pererê, pererê. Tá, e aí? Botou a macumba ali. E aí? Vai continuar, vai naquilo, vem, volta. E tem uma porta ali. E botou a mira, já era. É, perarã, perarã. Ficou dando uma sambadinha. Eu nunca entendi essa sambadinha. Nossa Senhora! Um tiro, uma baixa. No meio da orelha. Doeu essa, hein? Mas vamos lá. Em terceiro lugar, cara, a gente tem o Kron's Plays. No Codinosp, já pegou um andano. Foi bonito, porque pegou um andano. Trocou, vai recarregar as snipes. Ih, lá veio. Deu sem mira, hein? Deu sem mira que eu vi. Mas esse aí foi o mais bonito. Pegou o cara correndo. Olha isso. Pô, o derrubou. Cortou pra dentro. Pô, podia ter dado de pistolinha, hein? Tava recarregando. O cara apareceu do nada, ele deu. Só jogou a mira e atirou. Boa, moleque. Em segundo lugar, o Ice Killer ICMS no Codinosp. No. Pô, o cara tá se arrastando, puta. É isso aí, ó. O nego fica reclamando. Ai, tá de camper. Sniper é isso aí. Ficaria feio se ele estivesse ali com uma M4. Não, pula não. Não pula não. Pular é pior, hein? Se pular é pior. Pula, coelhinho. Toma na orelha. Isso aí é posicionamento de sniper, cara. Seria feio se ele estivesse ali com uma M4. Pula, coelhinho. Tomou, hein? Caraca, o jogo dá pra ficar com duas? Duas armas primárias? Foda, hein? DXMG Arthur no BF5. Que isso, cara? Ele não tá respeitando nem o cara de paraquedas. Cruel. Cara, ele vai invadindo ali a galerinha ali junto com ele. Pegou C4 ali, hein? Pegou C4 que eu vi. Volte para a área de combate. Tava correndo pelo cantinho do mapa, né? Safadinho. Ih, um bone vindo pelo túnel. Aí já era. Eita! Foi um, foi dois. Vamos ver se eu tô contando certo. Acho que já levou dois. Meteu uma granada incendiária lá dentro. Não vi se morreu alguém. Não, meteu uma granada. Não, levou mais um. Um, três. Acabou por aí? Vai ficar só nos três mesmo? Nada disso. Já parou ali. Deu uma fuzilada. Jogou mais uma granada. Só de sacanagem. Nossa senhora! É bazuca, meu filho! Tomou-lhe uma bazuca. Ainda levou mais um antes de morrer. Esse moleque, Neitz? Que que é isso? Olha isso. Pegou o primeiro. Pegou o segundo. Deixa eu acompanhar aqui na lateral da tela. Levou dois. Naquela paradinha ele levou dois. Meteu-lhe um. Uma granada lá dentro. Acho que era incendiária, hein? Jogou a granada. Ah, recarregou. Nada. Ó, levou mais um. Ó, levou mais um não. Levou mais dois. Parou ali. Deu uma fuzilada gostosa. O cara... Viu que o cara tentou correr. Ele meteu de bazuca mesmo. Levou mais dois. Ainda levou mais um antes de morrer ali. Ah, moleque. Boa, hein? Passou a limpa. Fez a limpa ali na entrada do túnel. Cara, quer vir para os kills da semana? Manda aí para o Getúlio, cara. Captura. Salva. Aí depende de quantas kills você fez e do jeito que você fez. Mas... Manda aí 45 segundos. Um minuto. Um minuto e pouco do vídeo. Falou? Para ele poder separar a cena do kill. E aparecer aqui. Falou? Um grande abraço a todos e... Fui! Fui!